Esse negócio de que os ataques não estão atingindo civis, isso é mentira. Simples assim. Os eventos demonstram, os mortos demonstram, as imagens demonstram. Que o primeiro-ministro do Reino Unido vai falar com o Netanyahu e diz não, porque precisamos preservar os civis. Ontem o Biden, porque precisamos preservar os civis. Bom, precisamos preservar os civis. Estão sendo preservados? E por causa disso, o Hamas não é terrorista? É terrorista. Praticou atentar a terrorista. Abominável. Ah, não adianta chamar de abominável e querer que Israel não faça nada. Eu estou falando para não fazer nada? Agora, é como está sendo feito? E mais, ainda que se justificasse os ataques como eles estão, por que não abrir o corredor humanitário? Como é que se justifica deslocar um milhão de pessoas para uma área onde não tem comida, não tem água, não tem saneamento, não tem hospital, não tem nada? E não se permite a entrada desses víveres lá. Talvez, amanhã, se abra a fronteira com o Egito para entrar alimentos. Sabe quantos caminhões? 20. 20 caminhões, onde estão 2 milhões de pessoas sem nada. Isso parece brincadeira. Se necessário, pelo menos 2 mil caminhões. 20 caminhões? Está lá, o Antônio Guterres aparece, tem imagem dele que está ali, do lado egípcio, da fronteira com o Rafa ali. Ou Rafa, como fala. Uma hora a gente vai precisar definir esses assentos e pegar um padrão, viu, Vole Benin? Depois fica sob sua responsabilidade. A imprensa, cada hora, fala de um jeito. Está lá, vamos esperar a abertura. Cadê a abertura? Por que demora tanto? Só amanhã? 20 caminhões? Não, nós precisamos deixar clara a enormidade do que aconteceu com Israel. Sim, precisamos e o mundo está ciente. Mas não se pode produzir tantas imagens de crianças sob escombros mortas. E depois não querer indignação mundial. Eu já disse os riscos que isso traz. Então, sejamos prudentes nesse negócio. E sim, Israel pode e deve se defender. Não, eu não acho que seja possível um acordo com o Hamas. Eu nunca achei. Quem achava era o Netanyahu. quem deixou a questão dos estados palestinos, do estado palestino para lá e passou a cooperar no trabalho de cooperação com o Hamas foi o Netanyahu. Ah, está culpando o Netanyahu por aquilo que aconteceu? O Haaretz culpou o jornal israelense mais importante. Não, eu nem culpo. Eu acho que a culpa é dos terroristas. Agora, o que se vê ali não dá. E houve uma reunião no Cairo. O Brasil participou dessa reunião no Cairo. O Brasil foi um dos países convidados. Presidente do Egito, presidente da Autoridade Nacional Palestina, rei da Jordânia, rei do Bahrein, príncipe do Kuwait, primeiro-ministro da Itália, primeiro-ministro da Espanha, primeiro-ministro da Grécia, presidente de Chipre, presidente da África do Sul, ministra das Relações Exteriores da Alemanha, ministra das Relações Exteriores da França, ministra das Relações Exteriores do Japão, aqui, a minha produção resolveu me sacanear, só botou secretário de Estado para Assuntos Internacionais, ah não, aqui do Reino Unido, e o outro é da Noruega, não botaram aqui, ministro das Relações Exteriores, Espen, Bart e Eid, é da Noruega, tá? Eu sabia, ha, 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 ele é da Noruega. Peguei vocês. Ah, vamos pegar o rei? Não pegaram, ele é da Noruega. Beijo para a produção, mentira. Presidente do Conselho Europeu, diretor de Política Externa da União Europeia, Brasil, para tentar ver se consegue uma saída, especialmente para atender a população civil. Acreditem, eu estou vendo muitos, inclusive, amigos judeus dizem, ah, você critica demais, mas critica demais o quê? Peguem a minha história com o Estado de Israel. Quando foi que eu pedi para tratar o Hamas como tchuca-tchuca? Não. Tchuca-tchuca não, tchuchuca. Não, nunca. Acho que eu fui uma das primeiras pessoas no Brasil a divulgar o estatuto de fundação do Hamas, que tem como pressuposto a destruição de Israel e do povo judeu. A partir de um texto religioso. Fui eu. Agora, isso como está, não. A partir de um texto religioso... Obrigado.